Eu vou contar rapidinho. Eu tava na classe, eu tinha ficado com um menino um dia antes. Eu cheguei muito excitada pra contar pras minhas amigas que eu tinha ficado com ele. E aí, e era aquela professora que ninguém dava um pio na sala dela. Todo mundo ficava quieto e escutava, ela tinha impunho a esse respeito. E eu tava ali, desesperada, querendo contar e atrapalhando. Até que ela pediu uma, pediu duas, pediu três, pediu quatro e nada. Silêncio, né? Aí ela, Fernanda, dá pra você ficar quieta? Estamos falando de um assunto que tem tudo a ver com você. Era gado. Ou seja, ela me chamou de vaca. Melhor do que me chamar de bolsolinho. De vaca! Né, que gado no século não existia. Mas assim, me chamou de vaca. Chocada! Pesado, né? Pesado. E aí, eu falei… O quê? Não, eu fiz… Você tá me chamando de vaca? Aí eu já é 12 anos, eu já era, né? Você tá me chamando de vaca? Aí ela, entenda como eu quiser. Aí eu, meu Deus, gente, vocês estão vindo. E a classe não vinha com você, a classe fazia vixi! Yeah! Né?